A Bíblia diz, em Tiago no capítulo 13, versículo 2, que todos nós tropeçamos em muitas palavras, que um varão sábio, inteligente ou perfeito não tropeça em palavras e é poderoso para dominar todo o seu corpo. Se você quiser dominar o seu corpo, se quiser ter domínio sobre o seu corpo, domínio sobre a sua saúde, fale saúde para si, fale saúde da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Isto não quer dizer que o diabo não lhe quer impingir coisas? Olha, queres esta miopia? Não, fica lá que tu com isso, que eu não preciso disso. Olha, queres este estrabismo? Não, fica tu estrabico para aí, que eu não preciso nada disso. Queres esta diabetes? Estarra, prenda em nome de Jesus, leva o pacote da diabetes e desaparece. Queres este colesterol? Também não, aqui não entra isso, rua com isso. O diabo já quis lhe oferecer, se calhar, muitas coisas. Mas você escorra só o bicho. Pula o andar. Vá, desapareça em nome de Jesus. Não vai ficar. Mas se durante algum tempo ficou, apanhou distraído, se calhar. Logo depois você tem que tomar alguma posição sobre isso. E tem que saber que ele não vai ter domínio sobre si, como domina o mundo. As pessoas é que vão concordando com tudo, vão criando expectativas. E a expectativa do medo, a expectativa da desgraça, a expectativa do pior. E vai falando o pior, vai esperando o pior, vai acreditando no pior, vai acreditando que vai ficar assim. E também pode acreditar. A fé é uma escolha. Você escolhe acreditar no poder de Deus e acreditar que o poder de Deus é maior. E acreditar que as suas palavras têm poder e resultado, que a morte e a vida estão no poder da língua. E não dê ao diabo o prazer dele de controlar e dominar a sua vida e a sua saúde com as suas palavras.